Fala galera galera, esse aqui é o Press Game trazendo mais um vídeo de mais SummerCard pra vocês, beleza? Galera, nesse episódio a gente vai levar o Setsuma no mecânico pra ele poder colocar os pneus novos, mano. Porque esses pneus aqui velhão, aqui ó, tudo desgastado, né? Ele não passa na vistoria, beleza? Eu descobri também, mano, que ele passa de boa, sem o step, mano. Isso é muito legal, né? Antigamente não era pra passar sem o step, né? Ele reprovava a gente, né? E também dá pra passar agora com calota, né? Porque esse aí já faz tempo que dá pra fazer isso, né? Mas com o step não dava, né? Mas agora dá pra fazer isso, vai. Deixa eu sempre configurar a caixinha de pênalti, de cerveja aqui, velho. Ah, não, é tão melhor pra fazer isso aqui, velho. É, eu vou. Boa tarde é pra vocês também. Vamos aqui. E a gente também, galera, vai levar o Setsuma pra arrepiar, né, velho? Porque quem viu o episódio passado aí, tá ligado que ele tá meio desalinhado, né? Ele tá puxando pra direita, mano. Olha as ideias. E, galera, se você curte essa série aí, se gosta do canal, mano, já dá aquele like aí. Bem pesado, mano, já. É só com o dedo no like aí, se você gosta da série aí. E já se inscreve aí no canal, aperta o botão de vermelho, se você não for inscrito. Se você for inscrito, não ativa o sininho, mande ativa o sininho aí. Pra receber todos os seus canais do canal, beleza? É nóis, mano. Vamos desaltar aqui, né? Já que a gente corre, fica mais bonito. Deixa eu ver. Só pra arrancar o estresse mesmo. O estresse tá lá embaixo agora. Galera, eu vou andar sem corte, Marco. Vou andar sem corte, né? Porque eu quero mostrar pra vocês como que ele reage na pista. Tá muito boa essa cor que a gente vai aqui, amoral. É muito boa. Pior que a gente vai ter que ir embora. Qualquer uma banheira lá, né, velho? Meu Deus, velho. Tô até vendo. Uma banheira gigante. Eu acho que a gente tá tônico assassino. Olha isso aí, ele é bem verdinho, mano. Olha lá. Tá subindo o RPM de boa, né? Mas olha só como ele tá. Né? Pra Deus, vai descer. Olha a mãozinha no hot dog aí, ó. Zoom. Tem que ir embora. Ah, não tava ensinando a atenção, gente. Tô esfregando com o sabor da Coca-Cola. É muito bom, velho. Olha só. Já acabei com a garrafa, ó. Tava cheio isso aqui. Olha só. Mas agora, mano, tamo chegando aí. Mais rápido que o caminhão, hein? Olha só. 140. A gente tem que pegar aquele negócio, né, velho? Que mede a velocidade digital dele, né? É ver que ela usa aquele mod, mano. Vamos olhar. Tem que apagar o meu cheiro, velho. Vamos olhar. Eita, meu Deus do céu. É doido. Vai sim, vai. Na moral. Vamos lá. Não é que tá acontecendo essa gente. Eu acho que ele tá aberto, né, velho? Acho que ele tá aberto aí. Fez o gol há três horas ainda. Acabou de dar três horas, ó. Eita, meu. Comporta. Como é ele do céu? Eu acho que ele tá aberto, né? Vamos pedir aqui pra rinhar né, eu acho que isso aqui é pra rinhar, eu não entendo a lei da filã, se tivesse aqui um negocinho da Austrália, eu entenderia melhor né, mas não tem Aí a treda aqui ó, vamos pôr esse pneu aqui, é o standard né, agora eu não sei se isso aqui é pra rinhar, acho que é, vamos pedir aqui Vamos tirar aqui o nosso spunk né, e eu vou colocar lá no carro do mecânico né, vamos lá, vou colocar o fone aqui de novo Que eu tirei o mecânico pra não ficar falando na minha cabeça né, olha as ideias, vamos pegar aqui a nossa caixa de calante, e a cerveja também né, olha as ideias Vou colocar aqui e... Tchau, sai de semana, te vejo amanhã Agora eu não sei como que põe o negócio aqui ué Meu Deus Ah não, beleza Beleza, nossa senhora Mano, eu buquei, ele bota aqui ué Você tá me tirando né ué Satanás Bem Satanás mesmo Meu Deus ué Meu Deus velho Que malão Tô Oia Sarta Oi Vê que tu Iangueva Ah, ficou preso aqui velho Beleza Ok Nada, nada não Esquece Meu Deus, eu tô com medo de morrer nessa banheira velho Olha Olha Ele não compartilha muito bem velho E vou ver o caminho da pista mano, porque eu vi que é atualizado o mecânico aqui né Nossa, o mecânico velho, o carro do mecânico né E ele não balança mais mano Ele tipo, ele ficou bem preparado pra arrancar mesmo velho E eu vi vídeo na internet mano, de jeito de colar no ponteiro filho E bicho, ele não balançava né Só tem que tomar cuidado pra não correr velho Só tem que tomar cuidado mano, porque o meu pneu, o meu freio velho, eu não sei o que que tá acontecendo aqui Ele tá muito bruto velho, eu não sei o que que tá acontecendo aqui né Não sei o que lá velho, é mais esquisito velho Ó, vamos ver quanto que ele vai fazer Olha só Ele não tá balançando mais mano Eu tô ficando de pouquinho mano, porque eu já falei pra vocês né Olha só Olha só Mais esquisito velho Acho que deve ser por parte do mal de doutor mano Porque quando eu não tava com o mal de doutor velho, eu não tava fazendo isso velho Olha só Tá vendo Ó Rapaz, o bicho quer mandar uns trecho mesmo filho É dois, dois, cinco Vou tomar uma cerveja aqui Nossa Vou tomar uma cerveja aqui, eu vou tomar uma cerveja aqui Mais um vídeo curto aí Carro que ainda não tá acabando Mas deve tá acabando já, certeza Espero que a gente não encontre o Doricá Vou até passar por aqui mesmo Não dá nada não E por outro motivo, né O carro não vira, né O esterço dele é bem ruim, né Meu Deus, véi Vai, vai no buraco aqui, véi Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aí, galera, tô quase chegando aí no mecânico, mano Ó, no mecânico, véi Na nossa casa, mano Às vezes eu falo errado em algum dos vídeos Algumas partes dos vídeos, né Mas me desculpa, mano É porque eu fico meio que nervoso pra fazer vídeo, né Obrigado Apesar de não ter ninguém, né Só eu e a câmera E o jogo, né Mas esse aí, né, véi Vamos ver se tem conta aqui pra nós Ah, aqui é só o anúncio do PC Vem lá, sua esposa, sua rolê A mistela ser não é pra dentro, né, véi Ui, ó Mentira que é o mecânico, velho Se for mecânico Tá Paga, deixa eu terminar Não é nada não Mas nem sei Beleza, nada A gente já estacionou o negócio aqui Vamos sair de pouso aqui no rolê Vamos deixar isso aqui Galera, esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo bem curtinho aí Se você gostou, deixa o seu like aí Se você não segue eu lá no Instagram Segue eu lá Mota o link na tela pra vocês E lá vocês ficam sabendo o horário que sai o vídeo de novo E o horário que vai sair vídeo novo Beleza Isso aí, vai, vou ficando por aqui Valeu, falou e fui Nossa Aí sim, vai brincando com a Vitor Rá Vai na moral, vai, ó Carinho já ficou pronto, mano No próximo episódio a gente vai lá buscar o carro, mano Então, vou ficando por aqui Valeu, falou e fui Vejo você no próximo episódio de Mais Sã Mercado Beleza? É nóis, aleu! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.